Boa noite. Dezembro chega marcando o final de mais um ano, mais um Natal em nossas vidas. O ano que se finda foi marcado por vários acontecimentos. Seja no cenário político brasileiro, ou com acidentes de aviões, seja prisões de políticos, empreiteiros, etc. Nós, os brasileiros, e alguns estrangeiros entre nós, chegamos ao final de 2016, cheios de esperança, de um 2017 mais estável. E justamente nessa época, aparecem muitas mensagens natalinas, de amor, paz e esperança, na mídia e por quase todos os lugares. Todos desejamos isso. Todos carecemos de esperança. E de fato, o verdadeiro Natal é a mais poderosa mensagem de esperança. Ouso afirmar que o Natal é sinônimo de esperança. Assim diz a Bíblia, Cristo Jesus, a nossa esperança. Sem Jesus, o Natal se limita, se a pequena, a comida, bebida, presentes, Papai Noel, e até alguma culpa por exagerar nas delícias irresistíveis da ceia natalina. Mas o Natal bíblico é Jesus, esperança eterna. Jesus é Deus encarnado, Deus Filho, que se esvaziou de sua glória e desceu a este mundo caótico. E por que Ele veio? Por que Ele visitou nosso mundo? O Natal só existe porque há o problema do pecado. Se não fosse o pecado no mundo, o Natal não existiria. O Natal existe porque Deus é misericordioso e gracioso. Ama cada um de nós, apesar do que somos. Por isso, adoremos e louvemos o nosso Rei, Senhor e Salvador. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o Principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Música Por, ai sejam os homens, por. A voz, sejam os homens, por. Jesus nasceu, sim, vamos adorar. Tivemos sem hesitação, felizes comigo Lembrando que em Belém nasceu Jesus o Salvador E pelo mundo nos livrar no mal e no pecar Trazeros a paz e prazer, paz e prazer Prazer, tua paz e prazer A noite em Belém Jesus o Senhor nasceu Salvador, te dou a imensa de paz e estado a Deus E pelo mundo nos livrar no mal e no pecar Trazeros a paz e prazer, paz e prazer Prazer, tua paz e prazer A noite em Belém Jesus o Senhor nasceu Grande adoração Com amor sincero vou estar com Deus A noite em Belém Jesus o Senhor nasceu A noite em Belém Jesus o Senhor nasceu Jesus o Senhor nasceu A noite em Belém Jesus o Senhor nasceu Jesus o Senhor nasceu Jesus o Senhor nasceu A noite em Belém 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 Jesus o Senhor A noite em Belém Jesus o Senhor nasceu 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 Que vai contemplar O Senhor A cada O próprio Deus Foi quem falou Se o menino Nos nasceu E a nós É dado um filho E a nós É dado um filho O governo estará Sobre o seu nome O governo E o governo estará Sobre o seu nome E a de ser-se chamado Grande Deus Sorte é Fortente Deus Que vai ver dignidade O rei da paz Que vai ver dignidade O rei da paz Aleluia 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 Senhor, e de Jesus, e de Jesus, irá, irá, pra sempre, sempre, irá, irá, pra sempre, e aos seguir, eoute��고,山 de Jesus, e verte orstrata, from sangria e fazer orona, agora, sempre, irá, 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 irá. Aleluia, aleluia,・ve Him nuas seis, eoardo, sempre, irá, irá, irá,川 e entre orona, sempre, irá, balanced, sempre, irá,成소, sempre, eo tempo, Deus e Deus e Deus e Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Amém Aleluia E o anjo lhes disse, E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E paz, noite de amor. Alvo está, ao redor, já nasceu em pele Jesus. E a paz, na terra e nos céus. Nosso Salvador é Jesus, nosso Senhor. Tudo é paz, nós em paz. E o anjo lhes disse, E o anjo lhes disse, Cantei sim, cantei sim, aleluia, aleluia. A Jesus, nosso Senhor. 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 É. O anjos a cantar, ao menino de Belém, das montanhas alto além, fervem seu louco ao campeio. Glória, cante nas alturas. 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 Sobre a lei Para ver o nosso bem De joelhos Com fervor Amore-nos ao Senhor Glória Cante nas alturas Glória Cante nas alturas Glória Glória Foi numa noite em Berlim Nasceu Jesus o rei E em louvor então se ouviu Os anjos a cantar Que haja mais amor no céu Aos homens de bom coração E hoje não contestar O que nos achar E aí não se pode ouvir Os anjos a cantar Adão sua vidação de paz Amado o rei de Deus Diante do Senhor Jesus Louvados os santos estão E em perfeito a coração Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Jesus rezou Cautas no mundo já chegou Trazendo eleição Grações e povos Se cantar ao rei Jesus rezou Nasceu Jesus o rei 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 Nosso Senhor Amém 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 Em Belém nasceu o corretivo rei Criança, salvação e mar Cantemos todos a canção, ouvinte e honra Consumido a tocar, sino de Belém Já nasceu o Deus em mim, ele é o nosso bem Consumido a tocar, sino de Belém Já nasceu o Deus em mim, ele é o nosso bem Música E com todos bem abertes Lá, 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 lá Nosso bem se faz presente Lá, 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 lá Vinte e todos adoramos Lá, 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 lá Todos juntos se batemos Oh meu Jesus, oh meu Jesus, eu quero adorar-te Oh meu Jesus, oh meu Jesus, eu quero adorar-te Amante dobre, exato a mim, tão lindo, eterno e singular Oh meu Jesus, oh meu Jesus, eu quero adorar-te Já chegou o Natal que queremos festejar Mais um ano refleto de paz e amor Mais um ano refleto de paz Natal com a paz e um ano feliz Então Herodes, chamando secretamente os magos Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela se aparecera E enviando-os a Belém, disse Ide, e perguntai diligentemente pelo menino E quando o achardes, participai-me Para que também eu vá e o adore E tendo eles ouvido o rei, partiram E eis que a estrela que tinham visto do oriente Ia diante deles, até que Chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino E vendo eles a estrela Regozijavam-se muito, com grande alegria E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe E prostrando-se, o adoraram E abrindo os tesouros Ofertaram-lhe dádivas Ouro, incenso e mirra E sendo por divina revelação Avisados num sonho Para que não voltassem para junto de Herodes Partiram para sua terra Por outro caminho E aí E na qual do céu O Oriente já nos guia Pra perfeitar o Jesus É a lei, nasceu nosso rei Ouro puro a ele darei É o rei, vou coroar Dando louvor sem fim Sua luz é a vida de Belém Ilumina todo o céu O Oriente já nos guia Pra perfeitar o Jesus Ao bebê que vim adorar Meu incenso vou entregar Vim a negros, vamos todos presentes ofertar Trago mirra pra dedicar Sinta o perfume no ar É o presente tão sublime Que ao bebê vou dar O Oriente já nos guia O Oriente já nos guia na perfeita luz Jesus Vem guiar-nos Vem guiar-nos Vem guiar-nos Vem guiar-nos Perfeita a luz Amém Eu me perdi, me perdi, nasceu O Filho de Maria A que os águas dão louvor Que cantam voces rindos Ele, Cristo nosso bem As flores dão louvor também Sim, já nasceu em ti O Filho da promessa Quem será de nome, amigo De meivas, palhas e animais A dor chegou pra se cumprir Palavras do Senhor Palavras do Senhor Você, incenso e ouro bom E ofertar comigo O Filho dos restos de salvação Perdeiro ao Seu trono Eu, Cristo nosso bem As flores dão louvor também Sim, já nasceu em ti O Filho da promessa O Filho da promessa O Filho da promessa Quem é o que deu É Jesus Amém Amém O Filho da promessa 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 O Salvador chegou pra te reinar, saltaio entre os sonhos do mar. Montanhas e bares na criação, devida o refrão, devida o refrão, devida o refrão. Seu peito é direitidão, nas forças e povos, vem de meu pão. Montanhas e bares na criação, devida o refrão. E seu divino amor cantar. E seu divino amor cantar. Amém. Amém. Obrigado.